Deus vai soltar uma unção de crescimento aqui hoje. A unção de crescimento não é somente para o ministério. É para tudo aquilo que você tocar. Teus negócios, teus projetos, as matérias da sua carreira, as coisas da sua carreira profissional, crescimento, crescimento. Tudo no reino se estende por crescimento. Deus colocou a graça da multiplicação no mundo, na natureza. Há plantas que dão semente e que elas se multipliquem segundo seu gênero. Esse é um milagre que vemos todos os dias no campo. E nos animais. Mas isso é um princípio do reino de Deus. Crescimento. A Bíblia nos diz que no reino de Deus é como a menor das sementes que o homem semeou no seu campo. e depois se foi a dormir e se levantou e se foi a dormir. E depois ele levantou, foi dormir, levantou e foi dormir. E isso cresceu sem que ele sepa como. E isso cresceu sem que ele soubesse como. E em outra parábola. Em outra parábola. Dice, e essa semilla se tornou a árvore mais grande do campo. Quero dizer-lhe que em muitas culturas, em muitas cidades, em muitos países, o reino é somente uma pequena semilla. Mas algo está acontecendo. E Deus vai fazer com que aquilo se converta a árvore mais importante dessa cidade. A árvore mais grande desse país. Nações inteiras virão ao Senhor. Diz, as nações e os seus reis virão diante de Deus. Tem um plano. Deus tem um plano. Que nós estendamos o reino de Deus. Deus vai multiplicar as igrejas. Milhares de igrejas sairão daqui. E as igrejas crescerão. Se volverão poderosas. Elas ficarão poderosas. Numerosas. Numerosas. Muito grandes. Em nome de Jesus. Vocês creem? Você creu que você vai receber essa unção de crescimento? Você vai receber? Agradezca-lhe ao Senhor antecipadamente. Agradeça a Deus primeiramente. Dá um aplauso. Agradece-lhe um aplauso. Diga, Senhor, eu recebo essa unção. Aleluia. O reino dos céus se estende por expansão e por crescimento. O reino dos céus se estende por expansão e crescimento. Expansão são mais obras, mais pastores. Expansão são mais obras, mais pastores. Mais cidades, mais territórios. E crescimento é quando a igreja se torna grande. Gigante. Gigante. Mega igreja. É o sonho de Deus. Para vocês. E para aqui. Hoje Deus está trazendo uma unção de crescimento aqui. Você vai sentir. Pastores, preparem-se para receber. Você crê? Vocês querem? Eu já sinto a unção. Quando nós começamos nossa igreja. Quando nós começamos a nossa igreja. Empezamos em uma casa, em uma sala de uma casa. Nós começamos na sala de uma casa. E começou a crescer. E começou a crescer. Nos prestaram uma carpa. E emprestaram para nós uma lona. E estuvimos em esse lugar, parecíamos um circo. E nós crescimos um pouco. E nós crescemos um pouco. Até que nos dieron a... Terminou o préstamo. Até que deixaram de emprestar aquela lona para nós. E tivemos que ir para um terreno limpo. Mas nós tínhamos uma linda árvore. E começamos a crescer. E nós começamos a crescer. Hicimos um pequeno edifício. Nós fizemos um pequeno prédio. E começamos a crescer mais. E nós começamos a crescer mais. E quando estávamos nesse processo. E quando nós estávamos nesse processo. Apareceram bruxos em la igreja. Apareceram bruxos dentro da igreja. Que vinham a trabalhar contra nós. Que vieram trabalhar contra nós. E lhe oramos, lhe repreendimos. Nós oramos, repreendemos. E depois outro, e depois outro. E depois outro, e veio outro. Um dia entrou uma mulher vestida de branco. Um dia entrou uma mulher vestida de branco. Com uma coisa de tela grande, assim como um turbante. Com um turbante assim na cabeça. Branco. Branco. E vino e se parou no meio do nosso pequeno templo. Ela veio e parou assim no meio do templo. E começou a falar a gente em línguas estranhas. Eu estava começando a predicar. Eu estava começando a pregar. Ela entrou e começou a fazer aquilo. E eu comecei a orar em línguas. E o povo olhava para mim assim. E olhava para mim e olhavam para mim. Olhavam para a mulher e olhavam para mim para ver o que eu fazia. Orem, orem em línguas. E começaram a orar. E eles começaram a orar. E cada vez mais forte. Em um momento pareciam leões como oravam. E em um momento eles pareciam leões do jeito que eles estavam orando. Estavam assustados por a mulher. Eles estavam assustados com aquela mulher. E em um momento a mulher pegou um grito. E teve uma hora que ela gritou. E ela saiu correndo. E eu os vi orando assim. E eu vi eles orando assim. Quase me deu ganas de chamar de novo que venha o próximo culto. Quase que eu tive vontade de chamá-la para o próximo culto. Digo, algo começou a passar. Eu falei, alguma coisa começou a acontecer. Mas eram bruxos tras bruxos. Mas eram bruxos e bruxos. E um dia se manifestou um muchacho jovem. E um dia se manifestou um menino jovem. Tirava as sillas. Ele jogava a cadeira para o alto. Desparramava os sujeres. Ele começava a deixar os diáconos loucos. Não o podiam sujetar. Ninguém conseguia segurá-lo. Até que começaram a orar-lhe até que levaram-lhe para um canto e começaram a orar. Lo sacaram afuera e começaram a orar por ele. E eu prediquei esse dia escutando os gritos dele afuera. Eles não tinham experiência para orar por endemoniados. Terminou o culto, despedi a gente e saí para orar por ele. Eu terminei o culto, despedi todo mundo e fui orar por ele. E oramos e se liberou. E depois o chamei e o levei ao templo, o traje adentro. E depois eu chamei ele para o templo, levei ele lá dentro. Ele chorava. Feliz. Ele estava feliz. Ele estava liberto. E lhe digo, por que vêm tantos de vocês aqui? E eu falei para ele, por que tantos de vocês vêm aqui? Ele me disse por duas coisas. Uma, porque estão crescendo. Uma, porque vocês estão crescendo. E temos a ordem de pará-los. E nós temos a ordem de paralisar. Por que? Por que? Eu perguntei. Ele me disse, porque enquanto vocês são pequenos, nós podemos machucá-los. E podemos freiá-los. Mas chega um momento em que se volvem tão grandes. Mas chega um ponto em que vocês estão tão grandes que não tem forma de pará-los. E desde aquele dia eu disse, vamos a crescer. Nós vamos crescer. E nossas igrejas vão crescer. E vão ser numerosas. E vão ser poderosas. E elas serão poderosas. e as forças do inferno não poderão contra elas. Porque Cristo mesmo está edificando. Porque Cristo é quem está edificando. Você crê ou não? Amém! Amém! Aleluia! Aleluia! Deus vai soltar agora uma unção de crescimento. Deus vai soltar agora uma unção de crescimento. Mas vai vir sobre o altar de decisões que você tome. Mas virá sobre o altar de decisões que você tomar parado na revelação que você vai receber. Você se para nessa revelação. Você fica em pé na revelação. Ele diz ao Senhor qual é a sua decisão para crescer. Você diz ao Senhor qual é a sua decisão para crescer. E Deus soltará essa unção específica para crescer. Para crescimento. Amém! Amém! Então eu quero falar sobre a revelação que você vai ficar em pé são quatro chaves para o crescimento sobrenatural. Eu não vou falar de gc nem de casas de paz nem estratégias eu vou falar de pilares do Espírito que se recebem por revelação. Aleluia! Está listo? Vocês estão prontos? O primeiro é que tem uma promessa que você vai crescer. Você vai crescer. Por favor, coloque o manto de profeta e fale para o seu vizinho que você vai crescer. Olhe para os olhos dele de você vai crescer. Aleluia! Seja mais específico. Seja mais específico. Diga-lhe vas a crescer porque Deus te lo prometeu. Fala você vai crescer porque Deus te prometeu. Aleluia! Aleluia! Você sabe que você sabe que que é um herdeiro da promessa de Abraão? O que é um herdeiro da promessa de Abraão? Você é herdeiro da promessa de Abraão. Você é herdeiro da promessa de Abraão. Por isso somos filhos de Abraão pela fé. Sim ou não? Sim ou não? Aleluia! Qual é essa promessa? Qual é essa promessa? O que diz essa promessa? Hebreus 6. Hebreus 6. Está falando de aqueles que se afastam. De aqueles que se afastam. Que são terras ruins. Quando siembram semelha em vez de dar bom fruto dan espinos. Quando elas colocam uma semente que em vez de dar um bom fruto dá espinho. E diz Nós pensamos para vocês coisas melhores. E diz Nós pensamos para vocês coisas melhores. Então essa semente essa semente vai produzir em você um fruto poderoso. E segue dizendo E diz Mas desejamos Aleluia em português De 11 a 11 Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim para a completa certeza da esperança. Está falando de que sejam pessoas ativas. Que sejam pessoas ativas. Aqui diz as mesmas ganas a mesma força a mesma solicitação Antes de ouvir a promessa Deus te diz Não abaixe os braços até que você conquiste ela. E o versículo 12 diz Para que a fim de que não se hagan pereçosos Para que vós não se façais negligentes A promessa de Deus não é para pereçosos Os pereçosos me dizem amém Os preguiçosos me dizem amém Não é aqui Não é aqui Aqui não tem Que não sejam pereçosos Que não sejam preguiçosos Sino imitadores Sino imitadores De aqueles que por a fé e a paciência heredam as promessas Dos que pela fé e a paciência herdam a promessa A religião diz que não tem que imitar Mas Deus diz que temos que ser imitadores Dos que conquistam as promessas Diz Olha a fé do teu pastor E imita a sua fé Pablo diz Sejam imitadores de mim Como eu sou imitador de Deus E Deus diz que para capturar a promessa Você tem que ser imitador Daqueles que estão conquistando as promessas Por meio da fé Eu sou um imitador dos grandes Livros me inspiram com coisas e eu sou um imitador Eu fico imitando Aprendendo Eu estive aqui para ministrar Mas eu disse ao seu pastor Eu estou levando tantas sementes Eu também estive aprendendo Porque nós temos que ser imitadores Daqueles que aprendem a conquistar as promessas Se você não é um imitador Você é um preguiçoso Diz aqui E diz Porque quando Deus fez a promessa a Abraão Como não tinha outro maior por quem jurasse jurou por si mesmo Próximo Dizendo Certamente Abençoando Te abençoarei E multiplicando Te multiplicarei Essa é a promessa Deus lhe disse Te prometo a Abraão Que eu vou te abençoar com abundância Não vai faltar nenhum recurso Deus te prometeu Que não vai te faltar nada E te bendeciré Diz E te multiplicarei Grandemente Deus diz Deus diz Te prometo Eu te prometo Que eu te vou multiplicar Que eu vou te multiplicar Deus diz Eu te vou multiplicar Deus diz Eu vou te multiplicar A você Aleluia Diz que Abraão havendo esperado com paciência Alcançou a promessa Ele alcançou a promessa Agora não é só promessa Mas não é só promessa Porque leímos reciém Porque nós acabamos de ler Que não encontrou Outro maior Por quem jurar Que ele não encontrou Outro maior A quem jurar E jurou por si mesmo E ele jurou por si mesmo Por que Deus Por que Deus Tuvo que jurar A Abraão Teve que jurar A Abraão O versículo 16 Nos explica O versículo 16 Nos explica Porque os homens Certamente Juram por alguém Superior a eles E o juramento Para a confirmação É Para eles O fim de toda contenda Siga 17 Próximo Por isso Querendo Deus Mostrar mais Abundantemente A imutabilidade Do seu conselho Aos herdeiros Da promessa Se interpôs Com juramento Isso quer dizer Que Deus Tinha um plano Que Deus tinha um plano Diz Os homens Diz Os homens Quando querem Que não haja Nenhuma dúvida Quando eles querem Que não haja Nenhum tipo de dúvida Interponem um juramento Eles colocam um juramento Quando era chico Passava isso Quando era pequeno Acontecia isso Anda traz A pelota Para jogar No futebol Traz a bola Para a gente jogar Futebol Eu não tenho Eu perdi Não Me la está guardando Me está escondendo Não Você está escondendo De mim Não Eu perdi Não Eu perdi Eu digo a verdade Eu falo a verdade E eles falavam Jura pra mim E se era verdade Jurava Se não Para a gente Para as pessoas Se você jura Não tem controvérsia É assim e ponto Agora Deus não mente Por que ele disse Que teve que jurar Diz no 17 Deus Quiso mostrar Deus quis mostrar Aos herdeiros Da promessa A imutabilidade De seu conselho E por isso Ele interpôs um juramento Mas vamos ver Como que eu posso fazer Um jovem Eu preciso de novo Já está vindo Você vai ser Abraão Abraão Vem pra cá Abraão Aqui Olha pra mim Aleluia Homem de fé Homem de fé Abraão Abraão Como eu reparto Os papéis De la película Eu vou ser Deus Como eu estou repartindo Os papéis Aqui do filme Eu vou ser Deus Então Deus lhe disse Então Deus diz a ele Abraão Abraão Te prometo Eu te prometo Que eu vou te abençoar Com abundância Nada vai te faltar Nenhum recurso E eu te prometo Que você vai se multiplicar Eu vou te multiplicar De uma maneira gigantesca Eu te prometo Abraão Você crê? Sim Você crê? É o pai da fé Como ele não vai crer? Realmente você crê? Abraão Abraão Te juro Eu te juro Que eu vou te multiplicar E que eu vou te abençoar E aí Abraão diz Por que me estás jurando Se eu creio? Por que você está jurando Se eu creio? Eu sou homem de fé Diz Que para mostrar Mais abundantemente Que para mostrar De uma forma abundante Aos herederos Aos herdeiros Da promessa Que sua decisão É imutável Que a sua decisão É imutável Então ele disse Abraão Eu te juro Não por você Você crê? Eu estou dizendo Por eles Por eles Por eles Por eles Para que eles creiam Que sim ou sim Eu vou multiplicar Que sim ou sim Eu vou prover recursos Que não vai faltar nada Nunca Jamais Sabes por que Eu faço? Sabe por que Eu faço? Para que por duas Coisas imutáveis Para que Por duas coisas Imutáveis É impossível Que Deus minta Tengamos Um fortíssimo Consuelo Nós tenhamos Um forte consuelo O que nós acudimos O que nós acudimos Nós os que Pomos o nosso refúgio Em reter a esperança Proposta Deus quis mostrar A los herederos Deus quis mostrar Aos herdeiros Que a sua promessa É real Que a sua promessa É real Nós não podemos Não podemos Não crescer Nós não podemos Não crescer Às vezes Ativa ele Deus vai fazer E diz Para que por duas Coisas imutáveis Para que por duas Coisas imutáveis Não mudam Serão eternas Dessa forma Duas coisas imutáveis A promessa Eu te prometo Abraão E o juramento Eu te juro Abraão Para que por essas Duas coisas Tengamos Um fortíssimo Consuelo Nós tenhamos Um fortíssimo Consuelo Sempre animados Sempre animados Sempre fortalecidos Sempre fortalecidos Sempre creyendo Porque eu sei Que o que ele Dice não muda Porque eu sei Que o que ele Fala não muda O que Deus Fala não muda Para que tengamos Sempre o ânimo Para que nós Tenhamos sempre O ânimo A paixão As ganas A vontade Todos os que Hemos acudido Todos nós Que acudimos Para abrazar Nos de la promessa Para abrazar A promessa Ui Não me animo A creer E se eu Creio que Eu vou Crecer E depois Fracaso Eu tenho A esperança De crescer E depois Deus falha Comigo Ele diz São duas coisas Inmutáveis Nas quais É impossível Que Deus minta Perdonem-me Senhoras e senhores Mas é impossível Que Deus minta O teu ministério A tua casa Vai crescer A tua igreja Vai crescer Porque são duas coisas Inmutáveis É impossível É impossível Que Deus Minta E aquele Que se abraça A esperança Sabe Que essa esperança Não se move Ela não cai Ela não falha Porque ele prometeu E você Que é herdeiro Da promessa Você pode dizer Ele me lo prometeu Ele prometeu Para mim Ele jurou Para mim Eu vou crescer Eu vou crescer Eu vou crescer Eu vou crescer Em nome de Jesus Você acredita Você acredita Dizemos Vamos ter um forte consolo Dizemos Nós vamos ter um forte consolo Os que abraçamos Essa esperança O que nós abraçamos Essa esperança 19 Porque essa esperança Porque essa esperança É nossa segura E firme Ancla de alma É nossa âncora Firme e segura Minha alma Não vai para arriba Ou para baixo A minha alma Não vai para cima E para baixo Está anclada No trono de Deus Ela está Ancorada No trono de Deus Essa esperança Essa esperança Penetra até dentro Del velo Ela penetra Até o interior Do velo Onde Jesus Entrou por nós A esperança Do crescimento E da multiplicação Não está sostenida De este púlpito Nem por este pastor Estão prendidas No trono de Deus Porque é o único Que não se move O único Que não se move É o único Que não cai É aquilo Que não te falha Ele diz Eu te prometo E eu te juro Pelo trono de Deus Que eu vou te multiplicar E que eu vou te abençoar Em nome de Jesus Cristo Aleluia Aleluia Amém 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 Algo se está abrindo Algo está se abrindo Número 1 Número 1 Então Promesa Promesa Diga Tengo uma promesa Fala Eu tenho uma promesa Número 2 Número 2 Identidade Deus quer que você saiba Que você é uma mulher De multiplicação Que você é uma mulher De multiplicação Que você é um homem De multiplicação A ver alguém De multiplicação Eu quero ver alguém De multiplicação Alguém diga Esse sou eu Dizem em Isaías 51 Dizem em Isaías 51 Ouíme los que seguís la justicia Isso Ouvime vós os que seguís a justicia Os que buscais ao Senhor Olhai para a rocha De onde fostes cortados E para a caverna do poço De onde fostes cavados Próximo Olhai para Abraão Vosso pai E para Sara Que vos deu a luz Porque sendo ele só O chamei E o abençoei E o multipliquei Atento Senhor Fique atento Senhor Desatar o poder Dessa palavra Traz o poder Dessa palavra Em nome de Jesus Me escutem Aqueles que buscam A justiça Quantos buscam O primeiro reino de Deus E a sua justiça Então me escutem Vocês Os que buscam Ao Senhor Me escutem E lhes diz Olhem para a pedra De onde foram Cortados De onde vocês Foram cortados E o O buraco O buraco É buraco Para a rocha É a caverna Do poço De onde fostes cavados Aleluia Aí vamos Donde estava Aqui estou Aleluia Deus diz Mira a pedra De onde fostes cortados Deus diz Olha para a pedra Da caverna Do poço Eu posso Eu posso trazer Eu posso trazer Um mármore E vai custar Muito mais Que um mármore E vai ser Muito mais caro Que qualquer outro De qualquer outro estado Porque a gente sabe Porque as pessoas sabem A qualidade A qualidade Porque quando não Eu não era Porque quando não era Eu o chamo Eu o abençoei E o multipliquei E o multipliquei Sabe o que Deus está Dizendo Sabe o que Deus está Falando No teu espírito Está o DNA de Abraão E o mesmo que aconteceu Com Abraão Vai acontecer com você Eu quero que sepa Eu quero que você saiba Quem você é De onde saliste De onde você saiu De onde te sacaram De onde te tiraram Quando alguém entende Quando alguém entende Que em ele mesmo Está a unção Que nele mesmo Está a unção O DNA O DNA De Abraão De Abraão Sabe que passe O que pode Sabe que acontece O que acontecer Ele não vai deixar De se multiplicar De crescer E de receber Os recursos de Deus Porque aí Fuiste cortado Porque ali Você foi cortado E sabe o que Deus Hace com os que Têm esse DNA E sabe o que Deus Faz com aqueles Que têm esse DNA Eu chamei Eu abençoei E multipliquei Muitos de vocês Já ouviram o chamado Muitos de vocês Já estão recebendo A bendição de Deus Sabe o que vem agora Sabe o que está chegando Você sabe o que está caindo Nesse tempo para você Esse é o tempo Da multiplicação Escute Escuta Pode se assentar Quando você tem o DNA De multiplicação Quando você tem o DNA De multiplicação Quando você sabe De onde saiu Quando você sabe De onde você saiu Não tem argumentos Que valham Não tem argumentos Que valham Porque quando Deus Fala de Abraão Diz de um só Ele diz De somente um Nós somos poucos Na igreja Abraão De um só Abraão De somente um De um só De somente um E desse Já quase morto Eu não tenho mais vontade Eu já não tenho mais forças Eu já tive muitas frustrações De um só De somente um E desse Já quase morto Saíram como as estrelas Sobre os céus Em multidão E como a areia Inumerável Que está na orla do mar Que está Na orla do mar Não importa a tua situação Deus não está preocupado Deus não está preocupado Desde onde você vai começar Ele está preocupado Por levarte Aonde Ele quer levarte Você é herdeiro de Abraão Você é herdeiro de Abraão É a tua identidade É a tua identidade Você tem uma promessa De Deus com um juramento Você tem uma promessa De Deus com um juramento Isso é meu Pega e fala Isso é meu Você tem a identidade Aleluia Quando eu lhe dizia A gente que ia pastorear Uma igreja muito grande Quando eu falava Para as pessoas Que eu ia pastorear Uma igreja muito grande E me diziam E você de onde saiu? E eu não tinha Essa revelação Para responder Eu sei de onde me cortaram Mas eu sei de onde me tiraram Eu sei de onde me trajeram Eu sei de onde me trouxeram Eu sei o DNA Eu sei o DNA Que eu tenho Aleluia 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 Agora Agora A terceira chave Você tem a promessa Você tem a identidade Agora Agora É o espírito de conquista Precisa de espírito de conquista Deus diz Desde os dias de Juan el Bautista Até agora Desde os dias de João Batista Até agora O reino dos céus Sofre violência E os violentos Le arrebatam E os violentos Toma posse Léalo como está aí E desde os dias de João Batista Até agora Se faz violência Ao reino dos céus E pela força Se apoderam dele Como se apoderam do reino? Como se apoderam do reino? De novo Outra vez Ah Tiene que decirlo Como se tuviera Por arrancarle algo Al diablo Você tem que falar Da mesma forma Como se fosse tirar Alguma coisa do diabo Um, dois, três Aleluia Aleluia Você e eu temos autoridade Você e eu temos autoridade E esse diabo Já foi vencido E o diabo Já foi vencido Um dia me pediram Que não fale De guerra espiritual Em uma igreja Um dia me pediram Para não falar Sobre guerra espiritual Numa igreja Eu fui a predicar aí E eu fui pregar lá E eu disse Por quê? Eu disse Por quê? Me disse Que sucede Quando uno toma Um Ele me disse Que acontece Quando alguém Pega uma vara E move um hormiguero E começa a mexer Num formiguero Ou começa a golpear Um nido de avispas Ou começa a bater Num nido de abelhas Por favor Não o faça isso Nunca o medo Vai conquistar Nunca o medo Vai conquistar Os violentos Os violentos Lo toman por a força Arrebatam A Bíblia diz Que sejamos mansos A Bíblia nos diz Que sejamos mansos Humildes Humildes Com Deus e com os demais Com Deus e com os demais Mas com o diabo não Hemos ajudado A muitos pastores Nós ajudamos muitos pastores Que com sinceridade Estuvieron sirvindo ao Senhor Que com sinceridade Estuvieron sirvindo ao Senhor Sem conquistar Sem conquistar Porque não lhes ensinaram A tomá-lo por a força Porque não ensinaram eles A tomar pela força Disseram para eles Abre uma igreja Paga uma renta Paga um aluguel Compra sillas Compra cadeiras Coloca um púlpito E começa a orar Que Deus envia a gente E começa a orar Para Deus mandar as pessoas A mim me lo ensinaram também Me ensinaram assim também Mas assim não funciona É pela força É pela força Nós não vamos pedir ao diabo Amablemente Que ele vá embora Nós expulsamos ele Em nome de Jesus O evangelismo Não é uma questão humana De religião O evangelismo Não é uma questão humana De religião É uma questão do reino Alguém disse É uma luta de reinos Alguém disse É uma luta de reinos Eu digo que não Porque o diabo não é rei Porque o diabo não é rei Como muito Ele é príncipe De potestade do alto Então é o reino de Deus Sobre o principado Sobre o principado Das trevas E você já tem a autoridade Cristo não somente te salvou Essa parte Todos os cristãos já sabem O que ele também fez Foi despojar A os principados E as potestades Exibirlos públicamente Na cruz E vencer sobre eles Em um desfile vitorioso Em um desfile vitorioso Diz a palavra Para isso apareceu O Filho de Deus Para desfazer As obras do diabo Quando ele fala O diabo diz Quando o homem forte Armado Cuida do seu palácio Em paz está aquilo Que ele possui Tudo aquilo que roubou Tudo aquilo que é de Deus Tudo que é de Deus Até que vem um mais forte Que ele E vence E vence ele E tira todas as suas armas E toma esses bienes E ele tira seus bens E reparte o botão E ele reparte Eu estou orando Porque meu sobrinho Ou meu filho está nas drogas Senhor que salga Senhor que ele saia dali Até que veio um mais forte Do que ele E vence E tira todas as suas armas E toma o que te roubou E reparte o botão E reparte Papá Aqui está o teu filho Que estava em drogas Pai aqui está o teu filho Que estava em drogas Isso é ir pegar E estabelecer o reino de Deus E tirar É a tua autoridade Por a força Mas e se eu morro? A palavra nos diz Que Jesus Cristo destruiu Al que tinha o império da morte Ele sofreu a morte em corpo Ele sofreu a morte no seu corpo Para destruir Al que tinha o império da morte Para destruir Aquele que tinha o império da morte E assim Liberar do temor à morte Libertar do temor à morte A todos os que Por temor à morte A todos os que Pelo temor à morte Estiveram escravos Toda a sua vida Mas nós não recebemos Espírito de escravidão Nós recebemos Espírito de poder De amor E de domínio próprio Em nome de Jesus Aleluia Aleluia A tua vida O teu ministério O teu serviço a Deus Têm que estar fortalecidos Têm que estar fortalecidos Têm que ter Musculatura apostólica Estava conversando com um pastor Eu estava conversando com um pastor E estávamos falando De que hermoso fogo Que Deus está levantando E nós estávamos conversando Sobre esse lindo fogo Que Deus está levantando E nós falamos de uma congregação Que tem uma adoração Que tem uma adoração Maravilhosa E eu disse Que lindo seria Que isso se estenda Sobre toda a terra Claro que sim Ele me disse Mas eles não têm Músculo apostólico Eles não têm Músculo de conquista Senhor, explica-me Eu falei Senhor, me explica Ai, Senhor Ai, Senhor Têm que ver Com o tipo de fé Que tengas Tem a ver Com o tipo de fé Que você tem Se tens fé apostólica Se você tem uma fé apostólica Fé de conquista Vás acionar de uma maneira Você vai reacionar De uma forma E você vai tomar Pela força E você vai tomar Pela força Aquilo que é teu Mas se você tem Uma fé diferente Mas se você tem Uma fé diferente Você vai ficar no caminho Olha, eu vou comparar Aqui com Israel Eles saíram do Egito Porque eles acreditaram em Deus Que Deus levaria eles Para uma terra prometida E eles foram para o deserto Vieram a glória de Deus Chegaram às bordas Do Rio Jordão Eles ficaram em A fé clássica A fé clássica Te deixa no deserto A fé apostólica A fé apostólica Te mete Em a terra prometida Te mete na terra prometida Ela te coloca Na terra prometida A fé clássica A fé clássica É mais cómoda É mais cómoda Você a la mañana Saca la mano Fuera de la carpa E já encontra O desayuno De manhã Te coloca a mão Para fora da lona E você já encontra O café da manhã E você come o maná Na terra prometida Tem que aprender a vencer A cazar Tem que aprender a cazar A conquistar Para viver o que tem ali A gente não quer pagar O preço de estar aqui Para ir ali As pessoas não querem Pagar o preço De estar aqui Para ir ali Sabem A fé clássica A fé clássica Ou a fé religiosa Sua única pelea É tratar de vencer Sobre a carne A sua única batalha É tentar vencer A sua carne Quero mudar E não consigo O que eu não quero fazer Aquilo que eu faço E está peleando E fica batalhando E se põe a orar E ele começa a orar E às vezes Toma vitória E às vezes Ele tem uma vitória Quando ele estava no deserto Amalek O exército de Amalek Que representa a carne Vim enfrentar O povo de Deus E eles venceram ou não? Um pouco sim Um pouco não Moisés subiu para cima E levantava as mãos E o povo de Deus Começava a vencer Contra a carne Por aí Bajavam um pouco Os braços E eles começavam A retroceder E a perder a batalha Até que Arão e Ur Diziam Suba os braços Ele subia de novo E eles ganhavam de novo Me tragam água E ele abaixava os braços E ele levantava E seguravam Os cristianos De fé clássica Viven assim Eles vencem todas as coisas Deixam os vícios E estão andando por aí Justo Eles saiu muito trabalho E eles estão andando por ali E saiu muito trabalho E ele começou a orar pouco E começou a ter pouca força E ao pouco tempo Você começa a ver ele Com o vício perdido E você fala para ele Vamos orar E às vezes ele vem sozinho Porque ele tem um problema Eu fiquei sem dinheiro Alguém ficou doente Eu vou orar Ele começa a jejuar Ele vem na oração da madrugada Ele começa a se acender de novo E ele vence E ele consegue a sua vitória Assim Assim Nunca vai ter Nem tempo Nem ganas Nem tempo Nem vontade Nem enfoque Nem foco Para ajudar a outros Para poder ajudar a outros Está peleando por ele apenas Ele está batalhando por ele somente Porque não pode ir Porque ele não consegue ir Aleluia Aleluia A fé clássica A fé clássica Pensa neles Ui, me acuerdo Ui, eu lembro Lá no mundo Os ajos E os poerros Que comíamos E os pecados E o alho Poral O peixe Que dava para nós Os que estão com a fé apostólica Dizem Aquela montanha Que tem gigantes É meu Aquele muro Eu vou ver ele cair Se lá tiver um goliar Eu vou ver como ele cair Porque ele está vendo O que os outros não veem Porque eles estão vendo O seu próprio A igreja tem muita gente Nesse nível de fé Que não entende Que tem que entrar Ao outro lado Uma fé apostólica Que muda sua forma De ver Aleluia Aleluia Os que tem uma fé clássica Chegam até Cades Barnea Chegam até Cades Barnea Soñando Con a terra prometida Soñando Con a terra prometida Mas eles ficam 40 anos Dando voltas Dando voltas No mesmo lugar No mesmo lugar A mesma quantidade de pessoas Os mesmos coros O mesmo estilo de vida O mesmo estilo de vida As mesmas lutas de sempre 40 anos E alguns morrem Sem alcançar sua conquista Em compensação Aqueles que querem passar Para o outro lado Mesmo que eles estejam No deserto Eles pensam de forma Diferente Eles veem de forma Diferente Quando os dez espias Se enfrentaram Dez espias Fé clássica Fé religiosa Dois espias Com fé apostólica Eles diziam Eles diziam São muitos São grandes São grandes Tem gigantes E eles diziam Você tem razão Mas Deus disse Que vai me entregar E se Ele vai nos entregar Nós vamos tomar Eles disseram Vamos destruir E eles diziam Nós vamos comer eles Como pão É uma fé que vai E conquista o lugar Sabem Eles olhavam Para aquele lado Eles olhavam Para aquele lado E diziam Se vamos allá Se nós vamos lá Eles olham para nós E nós parecemos langostas Vamos conquista Ele dizia A alguém de fé clássica Eles pareciam Que a gente fosse Se sente uma langosta Ele se sentiu Uma langosta E acreditavam Que aquilo era humildade Eu sou muito pequenininho Para ir ali O governo lá É muito grande A riqueza do mundo É muito grande Eu sou uma langosta Mas aquele que tem A fé apostólica Nós comeremos Nós comeremos Ele como pão Aleluia Deus nos está Chamando A ter uma fé Mucurosa Para passar E dizer Eu estou indo Diabo Eu vou tomar você Eu vou te atrapar Por a força Pela força A bendição Vem por a força A bênção Vem por a força Você tem uma intercessão Musculosa Você tem uma intercessão Musculosa Senhor salva as almas Senhor salva as almas Senhor salva as almas Senhor salva as almas Obrigada Por tua obra E por tua obra E pelo teu sangue Porque para todo o mundo Tu desejas Que ninguno se salve Por a força Mas pela força Nós vamos orar Até que eles caiam Senhor Senhor Não podemos predicar Nós não podemos pregar O governo não quer O governo não quer Os vizinhos ficam bravos Eu não vou continuar Os daqui falam Senhor Ouça as palavras Com que ele nos ameaça Permita-nos que prediquemos Com de novo E as sinais Maravilhas E prodígios E glorificar teu filho E glorificar teu filho E oram Que oram Até que o lugar Que estão parados Tiempla Porque é uma oração Musculosa De fé apostólica Eu te peço por favor Que venha o meu filho Diabo Eu não te entrego Eu declaro Eu declaro A minha autoridade E autoridade de pai E autoridade de filho de Deus Diabo Vencido Diabo Você está vencido Solta ele Solta ele Em nome de Jesus Quando você tem Quando você tem Fé musculosa Uma fé musculosa Tinha adoração musculosa Você tem uma adoração musculosa O Senhor ama a adoração De amor Ele é um Deus de amor Ele é um Deus de amor Oh Senhor Oh Senhor Te hiciste para Me hiciste para Desfrutar-me O Senhor não me fez Para me desfrutar Senhor Me encanta subir A tua regaça Senhor Eu amo Estar no teu colo Te abraçar Quero viver minha vida Abraçado a ti Isso está bom Isso é bom Mas tem um momento Em que Deus te diz Mas tem um momento Em que Deus te diz Isso está em Deuteronômio 1 Está em Deuteronômio 1 6 1,6 Bastante Havéis permanecido Neste monte Havéis demorado Neste monte Demasiado tempo Muito tempo Vuelvan-se Voltem Vais na região montanhosa Vai para a região montanhosa Diz o versículo 8 Diz o versículo 8 Olhem Eu coloquei a terra diante de vós Entrem e tomen posseção Entrem e possuí a terra Sabes uma coisa? Sabe uma coisa? Não te pases todo o dia Sentado no colo do Senhor Não te pases todo o dia Sentado no colo do Senhor Não te pases todo o tempo Adormilado E que Ele te abrace Não fique o tempo inteiro Deitado para que Ele te abrace Passe tempos de amor com Ele Passe tempos de amor com Ele Mas depois você fica em pé E começa a dizer Senhor Com meu Deus eu vou pular muros Senhor me enche Eu rindo a minha vida Para ser chama de fogo Eu declaro Que a terra será conquistada Eu declaro meu Deus Que a unção Está sobre mim E que o diabo vai fugir Eu declaro Que vem o crescimento Que vem o poder de Deus Senhor Eu falo das suas proezas Eu falo da tua grandeza Eu falo do teu poder Não importa o que aconteça Eu não vou me render Não importa o que me digam Eu não vou me calar Porque eu tenho um fogo Porque eu tenho um fogo Nos meus ossos E ninguém pode apagar E ninguém pode apagar Senhor 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 Eu batalhei Muitas batalhas E a armadura Se me aboiou E a armadura Ficou Vengo a ti Rasa Sáquese a armadura Ele fala Tira a armadura Vista-se de glória E se veste de glória E conquista aquilo que vem Fé de conquista Tens que tener Casas de paz Ou células Você tem que ter Células de seis Com musculatura apostólica Com uma musculatura apostólica Com adoração poderosa Com oração poderosa Com oração poderosa Intercessão poderosa Com intercessão poderosa Com evangelismo musculoso Com evangelismo musculoso Sim, uma vez por ano Damos uma volta na manzana Sim, uma vez por ano Nós damos uma volta no quarteirão E onde vemos cara feia Não entramos E onde nós vemos Uma cara feia Nós nem entramos Donde sonríem Le decimos Se querem venir à igreja Aqueles que sorrirem Nós dizemos Se ele quer vir para a igreja Evangelismo de poder Evangelismo de poder Quer dizer Eu venho aqui Em nome de Jesus Cristo Os que me dão lições Os que me dão lições De evangelismo musculoso De evangelismo musculoso São os pastores de Cuba São os pastores de Cuba Está proibido Predicar ali Está proibido pregar lá E eles têm que estar Muito seguros De o que fazem E eles têm que ter Muita certeza Daquilo que eles fazem Podem colocá-los na cadeia Eles perdem a sua participação Nos seus grupos de trabalho Perseguem eles O filho de um dos pastores Com outro líder Eles vão fazendo A invasão do amor Casa por casa Venimos da igreja Vamos orar por as peticões Por favor Díganos quais são Seus pedidos E você vai receber E você vai receber Um milagre E estão fazendo Esse evangelismo sobrenatural E eles estão fazendo Esse evangelismo sobrenatural Eles batem numa porta E sai um daqueles Do governo Do governo Um governamental E vocês quem são? E vocês quem são? Somos da igreja Nós somos da igreja E o que estão fazendo? Estamos ajudando As pessoas a receber milagres Nós estamos ajudando As pessoas para receberem milagres E nós falamos de Cristo Ustedes sabem Que isso está proibido Vocês sabem Que isso é proibido E que eu posso Colocar vocês na cadeia O que vocês estão fazendo? Oramos por a gente Porque Deus responde E desata milagres Nós oramos pelas pessoas Porque Deus responde E traz os milagres E o homem Fala pra eles A minha mãe está deitada E eu acho que ela vai morrer Será que vocês podem fazer Alguma coisa por ela? Claro que sim Disseram os jovens Entraram Eles entraram Oraram Eles oraram A mulher se levantou O gerarca chorava O gerarca chorava Ele abraçou E lhes disse E disse Qualquer problema Que tenham com o governo Qualquer problema Que tenham com o governo Me avisen que eu vou defender Podem fazer isso Podem fazer isso Por toda a cidade Evangelismo musculoso Evangelismo musculoso Evangelismo apostólico Agressivo Agressivo A colheita A gente pega pela força Não empurrando as pessoas E colocando elas numa cadeira A força não é contra a gente A força não é contra as pessoas É contra o diabo Porque as armas De nossa milícia Não são carnais São poderosas em Deus E com elas Destruímos fortalezas Nós destruímos fortalezas Mesmo que elas tenham séculos Nesta geração vão cair Com o teu chamado Elas vão cair Podemos derrubar Toda altivez que se levanta Contra o conhecimento De Jesus Cristo Esse homem orgulhoso Que estava na porta Ele se humilhou Com lágrimas E os abraçou como um niño E abraçou como uma criança Toda altivez cae Quando usamos as armas espirituais Toda altivez cae Quando nós usamos As armas espirituais Para destruir Todo argumento Para destruir Todo e qualquer argumento Hoje eu me emocionei Quase até as lágrimas Quase chorei Quando o apóstolo Pedro me contou Quando o apóstolo Pedro me contou A conversão de seu pai A conversão de seu pai Todos devem conhecer, me imagino Como médico Todos os seus amigos médicos Como médico Todos os seus amigos médicos Menospreciavam La tarea Menosprezavam a tarefa De seu filho Chamado para ser apóstolo Porque sabiam Que ele andava sanando Personas Porque sabiam Que ele andava curando As pessoas E o homem sem revelação Ele batalhava com isso Amando seu filho Mas sem poder argumentar E num culto Ele foi na cidade Onde seu pai estava E ele foi ao culto E entre os milagres Que sucederam Uma pessoa recebeu um milagre Eu não me lembro O que era Uma criança Que tinha o coração danificado E ela tinha que fazer Passar por uma cirurgia delicada E então Aí não mais orou E ele somente orou Uma oração apostólica Deus te entrega Um coração novo Deus te entrega Um coração novo Não, deixa aí Coitadinha Deixa aí Com a mãezinha Ativou Não, ele ativou Recebe um coração novo Em nome de Jesus Ele falou Agora eu quero que você vá E vuelvas E veas a teu médico Que você volte ao seu médico E depois contes O que Deus fez E depois você conte O que Deus fez Dias depois Dias depois Ele recebe uma ligação Do seu pai Você lembra aquela menina Que você orou pelo coração? Aí que passou Sim, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Le dijiste que vai A ver seu médico Você disse que ela Fosse ver o seu médico? Sim, me acuerdo Sim, eu lembro Eu sou seu médico Eu sou o seu médico Eu que mandei ela Fazer essa cirurgia E ela veio me ver E o seu coração é novo Sabe o que é isso? As armas espirituais Derrubam todo argumento Todo argumento Todo argumento Todo argumento Cai 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 E para trazer cautivo Todo pensamento Todo pensamento A obediência a Cristo A obediência de Cristo Quando eu quis ensinar isso A igreja Quando eu quis ensinar isso Para a igreja O templo estava cheio Digo, sabe o que é Traer cautivo Todo pensamento a Cristo E me miraram assim Como o que? Quantos de vocês Dizeram Ou pensaram Jamais vou entrar Numa igreja evangélica 60% levantaram as mãos Isso é trazer cautivo Todo pensamento A obediência a Cristo Não sabe em que momento Deus te dá a volta E te traz Em nome de Jesus Cristo Uma mais Os líderes e pastores Os líderes e pastores Que têm uma fé musculosa Que têm a fé musculosa Formam líderes musculosos Eles formam líderes musculosos Líderes de conquista Líderes de conquista Eu vou te ensinar Que você tem que crescer Até que chegues A barreira dos cem Eu vou te ensinar Que você tem que crescer Para você chegar Na barreira dos cem O cem está aí Não, ele senta ali O cem está em um lugar Ele senta ele em um lugar E ele diz E fala Não há limites Para o teu crescimento Nada te poderá detener Nada vai te parar Nada vai poder Fazer frente Todos os dias da tua vida Como Deus estive comigo Ele estará contigo Não abaixe os braços Não vou correr Para te falar Coitadinho Eu vou te ensinar Que você se levantou Como soldado E vai ter tiroteios Afuera E te vão enfrentar Afuera E eles vão te enfrentar Afuera Eles batalharão Contra você Mas eles não te vencerão Porque eu estarei contigo Para te guardar E nós estamos formando gente Que não anda buscando mimos Que não anda procurando mimos Eles querem os montes De los gigantes Eles querem as montanhas Dos gigantes Territórios novos Não tem medo A os exércitos que vêm Se não o que eles fazem E tomam Aleluia Aleluia Isso não parece uma igreja Isso não parece uma igreja Isso parece um gimnasio Isso parece um ginásio Eu vejo todos musculosos Nesse lugar Aleluia Fique de pé Saque o peito Estufa o peito Travese Fica travado Diga-lhe Senhor E fala Senhor Essa é minha fé Essa é minha fé Eu vou fazer crescer o reino Eu vou tomar conquistas Eu vou tomar as conquistas Por a força Pela força Em nome de Jesus Amém 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 Tome seu lugar por favor Pode se assentar por favor Tiene a primeira chave Você já tem a primeira chave Tiene a promessa E o juramento de Deus Você tem a promessa E o juramento de Deus Você tem Tiene o ADN E a sua identidade Que não importa Que seas um solo E esteja quase morto Que não importa Se você é um sozinho E esteja quase morto Nada vai depender Que você se multiplique Terceiro Deus está te colocando Espírito de conquista Espírito de conquista Este é um tema Que em alguns lugares É difícil de ensinar Mas quando um está entre conquistadores É muito mais fácil Quando um está entre conquistadores É muito mais fácil Eles entendem rapidamente A quarta chave É entender que não é pelo exército Nem por força É com o Espírito Santo de Deus A quarta chave Espiritual É a unção de multiplicação E eu oro para que Deus te revele A unção de multiplicação O que é essa unção de multiplicação? Nós temos que entender Que o Senhor disse Eu mesmo Edificarei a minha igreja Não você Não coloca um peso Que Deus não colocou em você Diz em Efésios 4 No versículo 16 Está falando de como vai crescendo Como se forma Como ele se forma E como Deus Puso os cinco ministérios E como Deus colocou Os cinco ministérios Para formar a gente Para formar as pessoas Para a obra do ministério Para a obra do ministério E está falando de todos os membros E ele está falando de todos os membros De quem todo o corpo De qual todo o corpo Bem consertado Bem ajustado E unido E ligado Por todas as conjunturas Pelo auxílio de todas as juntas Que se ajudam mutuamente Segundo a justa operação de cada parte Recebe seu crescimento Faz o aumento do corpo Para edificação em amor Não são os pastores Os apóstolos Os maestros Não são os pastores Os apóstolos Os mestres Os profetas Os evangelistas Eles estão treinando a igreja Para a obra do ministério E quando um faz essa tarefa Recebe o seu crescimento Pastor, como você fez crescer a igreja Com milhares de membros? Eu não fiz crescer nada Eu recebi o crescimento Eu não sei como aconteceu Mas está acontecendo Eu recebi o crescimento Porque o crescimento O que ainda é Deus Não é nosso Eu percebo Que muitas vezes Tomamos nós Uma atribuição que não é nossa Que muitas vezes Nós pegamos uma carga Que não é nossa E nos ensinam Nos institutos bíblicos E nos seminários Que nós temos que fazer A igreja crescer Nós temos que semear a semente Nós temos que fazer discípulos Mas o crescimento Quem dá é Deus É Deus quem dá Sabe o que eu percebo com isso? Uma vez fiz uma Sempre faço uma prova Com os pastores E eu disse O que você precisa Para que a tua igreja cresça E eu perguntei Quantos de vocês Gostariam de ter Uma igreja com 5 mil membros De 150 membros Ou uma célula Ou um GC De 150 membros Todos levantaram a mão Todos levantaram a mão Bem Muito bem Diz-me o que faz falta Para isso E pergunta para mim O que precisa para isso? Um templo Me disse um Um templo Me disse um E outro me disse E que esteja em uma boa avenida Para que se veja Instrumentos Músicos Necesito bons músicos Músicos Eu preciso de bons músicos Sim, mas ainda não falaram O que tinham que falar Ah, obreiros Necesito obreiros Ah, obreiros Eu preciso de obreiros Perfeito Ah, muito bem Quantas pessoas Queres ter? Quantas pessoas Você quer ter? Cinco mil Cinco mil O que você precisa? Ah, a unção O fogo Para que Deus Haga milagres Não É mais simples Que tudo isso Se você quer uma igreja De cinco mil pessoas Se você quer uma igreja De cinco mil pessoas Não lhe pidas Não peça Tantas coisas Pedir-lhe cinco mil pessoas Pede cinco mil pessoas Porque o crescimento Vem do céu Porque o crescimento Vem do céu Sem templo Sem músicos E sem o que seja Você pode ter cinco mil pessoas Você pode não ter lugar Para predicar E ter cinco mil pessoas Você pode não ter equipe De música como Jesus E congregar cinco mil pessoas Mas ali congregam Cinco mil pessoas Porque o crescimento Vem de Deus Porque o crescimento Vem de Deus O reino de Deus É como uma semente Que um homem semeia No seu campo E se foi a dormir E ele foi dormir E se levantou E ele levantou E a semente brotou E depois deu um talo E depois espiga E depois uma espiga E depois a semente na espiga Como foi isso? Como foi isso? Dizem que ele saiba como Sem que ele saiba como Deus não te vai explicar O crescimento Deus não vai te explicar O crescimento Ele vai te dar Fazemos aquilo que ele mandou fazer E como sei que ele vai fazer? E como eu sei que ele vai fazer? Porque ele me lo jurou Porque ele jurou E ele me lo prometeu E ele prometeu E ele disse Eu mesmo edificarei a minha igreja E mesmo que se levantem Os bruxos Os umbandas E quem seja As portas do inferno Não prevalecem Contra a minha igreja E eu compartilhei Estas quatro chaves Porque tem gente Que pede a unção De multiplicação Mas não ativa as outras coisas Eles não têm a certeza As coisas são pela fé Se você vai crescer No teu negócio Na tua célula Na igreja É porque tem a certeza De o que se espera E a convicção De o que não se vê É porque você tem a certeza Do que você espera E a convicção Daquilo que você não vê Eu sei que eu tenho Eu sei que eu tenho Eu sei que eu tenho Sempre eu conto Que a nós Deus nos deu Sempre eu conto Que pra nós Deus nos deu Uma escada De níveis de fé Nós tínhamos 120 pessoas E eu orava por 500 E eu enchi a igreja De papéis Com 500 E um cartaz gigante Que dizia 500 Esse ano E nós orávamos E seguíamos em 120 E continuávamos Em 120 125 123 E eu me encerrava E orava Senhor me lo dijiste E eu me trancava E chorava E dizia Senhor Você me falou Eu quero esses 500 Eu oro por esses 500 Eu fiz um desenho Onde eu coloquei 500 homens desenhados Eu colocava a mão em cima E eu falava Senhor Eu quero esses 500 E eu tinha aquela ansiedade Por aquilo E um dia me passou algo E um dia aconteceu algo Eu senti a substância A fé é uma substância A fé é uma substância Quando Deus te entrega Eu orava Como o jovem Esse que dizia Eu orava Como aquele jovem Que dizia Como o papai Daquele jovem Que dizia Eu creio Mas ajuda a minha incredulidade E eu estava orando E eu estava orando E algo aconteceu E eu comecei Eu sorri Eu estava sozinha No meu quarto Uau Uau Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu saí dali E eu falei pra minha esposa Ei Alicia Eu quero te dizer algo Eu já tenho os 500 membros E me diz Aonde? E ela me diz Aonde? Aonde estão? Não, não, não Aqui E eu disse O Senhor falou comigo E ele me deu A substância dos 500 E nós oramos juntos Em gratidão a Deus Por aquilo que ele nos entregou E antes Que termine o ano Nós já tínhamos superado Os 500 membros E assim foi com os primeiros mil Com os primeiros 5 mil Com os primeiros 10 mil Com os primeiros 10 mil E já estamos orando Por os números grandes Porque nós queremos Que Deus quer salvar toda a cidade Até que Deus me entregue A substância Então É pela fé É pela fé É pela fé Eu tenho a certeza Daquilo que eu espero Eu sei que eu vou crescer Eu sei que vão ser mil Eu sei que vão ser 10 mil Eu sei Eu sei que eu sei E o diabo também sabe Que eu tenho algo Contra aquilo Que ele não pode tocar Aleluia Aleluia Sabe Se desatou a unção de multiplicação A unção de multiplicação Veio Já está caindo Já está caindo Já está caindo Já está caindo Algo está caindo Algo está caindo Algo está caindo Está caindo Tudo que eu tenho Eu vou entregar Hoje derramará Seu Espírito Sabe 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 qual é a minha fé nisso Sabe qual é a minha fé nisso Que eu sei a quem Eu estou orando Que eu sei Para quem eu estou orando Eu sei a cantera De onde você foi cortado Eu sei a pedreira De onde você foi tirado Eu sei a promessa Que tem sobre a tua vida E sei a musculatura De tua paternidade Qual é a musculatura Da tua paternidade Adoramos ao Senhor Vamos adorar ao Senhor Quem quer me ajudar Diáconos me ajudem Sabe Tudo que eu tenho Eu vou entregar Hoje derramará Seu Espírito E teus filhos Profetizarão Eu vejo milagres Eu vejo sinais As trevas Eu vejo hoje retroceder E esse poder Está sobre mim Eu vejo milagres Eu vejo sinais As trevas Eu vejo hoje retroceder E esse poder Está sobre mim Essa unção chegou Já posso sentir Eu vejo milagres Eu vejo milagres Eu vejo sinais Eu vejo milagres Eu vejo sinais Eu vejo milagres Eu vejo milagres Eu vejo sinais Eu vejo hoje retroceder E esse poder Está sobre mim Eu vejo milagres Eu vejo milagres Eu vejo sinais Chegou a hora, os filhos manifestarem a glória. Chegou a hora, chegou a hora, os filhos manifestarem a glória. Chegou a hora, chegou a hora, os filhos manifestarem a glória. Chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora, os filhos manifestarem a glória. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas, eu vejo hoje retroceder. E esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas, eu vejo hoje retroceder. E esse poder está sobre mim. Enche-me Deus, enche-me Deus. 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 E enche-me de novo Vem, vem, vem Espírito Santo Vem, vem Vem, vem Espírito Santo Vem, vem Vem, vem E enche-me de novo Vem, vem Vem, vem Espírito Santo Vem, vem Vem, vem Espírito Santo Vem, vem Vem, vem E enche-me de novo Se adorarmos Deus se manifestará Se clamarmos Deus se manifestará Se buscarmos Deus se manifestará Se adorarmos Deus se manifestará Se clamarmos Deus se manifestará Se buscarmos Deus se manifestará Deus se manifestará Deus se manifestará Amar Se manifestará Se manifestará Senhor Senhor Eu ativo esta unção Senhor Jesus Eu ativo esta unção Sobre todos aqueles que eu não coloquei as mãos Lá em cima E os dias de lá atrás Em nome de Jesus Eu declaro Manto de crescimento Em nome de Jesus Receba agora Tócalos 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 Em nome de Jesus Desde hoje A partir de hoje Eu vou ver o despertar Dos ministérios musculosos Células poderosas Sobrenaturais De muita gente De muitas pessoas E mega igrejas Mega igrejas Mega igrejas Não tenha medo dessa palavra Mega igrejas Mega igrejas Comece a sonhar Comece a sonhar A crer A crer E a visualizar E a visualizar No seu coração Porque Deus Le dijo a Abraão Porque Deus Disse a Abraão Quando Lot Lo deixou Com a pior parte Quando Lot Deixou ele Com a pior parte Alça tus ojos Levanta os teus olhos E mira E olha Porque hasta donde veas Porque até onde você vê Te lo voy a dar Eu vou te dar Não importa o quanto você sonhe Deus diz Te lo voy a dar Eu vou te dar Te lo voy a dar Eu vou te dar Te lo voy a dar Eu vou te dar A nossa bem e esperança Estão em Deus Grande e grande E que o Senhor